Bom dia pessoal, estou fazendo um unboxing do tênis polo, vendido pela centauros. Já calcei o tênis, o número dele vem adequado para a minha numeração, ou seja, eu pedi 42, é um 42 que calça bem, um pouco folgado além da numeração normal, um pouquinho mesmo não dá para sentir muita diferença não. Quanto ao conforto, essa parte aqui fica um pouco a desejar que eu achei um pouco fininha assim, um pouco fina. Já calcei o material como vocês conhecem, provavelmente já viu um tênis desse nas lojas. O material é sintético, de cor sintético. Solado uniforme, não é uma cor só, solado. A primeira vista estou me agradando, apesar de eu preferir os tênis mais tênis com material, nesse caso aqui esses tênis, material de tecido, mas resolvi pegar esse semelhante ao chamado sapatênis. Mas geralmente quando eu compro tênis casual, baixo assim, eu compro mais um material de tecido, de lona. Aí vou resolver experimentar esse aqui. Eles que vem com material da tipo adidas. Esse material ali realmente é, esses materiais excelentes. Já tive alguns tênis de lona, desses fabricantes, Nike, adidas e realmente a resistência é, se você persistir em usar até ele realmente se acabar, se vai levar 4, 3, 4 anos. Mas se você é daqueles que enjoou do calçado por utilizar um longo período, você vai ter que realmente, ou fazer uma doação bazar, ou então jogar fora. Vou experimentar esse aqui, tomara que eles sejam resistentes. Obrigado, bom dia.